Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer chaveirinho ou aromatizador de ambiente, tá? Dá pra usar como as duas formas. Dá pra fazer vários modelos do formato que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, tiverem outras ideias, pode fazer. No vídeo vocês não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, tá, gente? Muito importante pro canal. Vai precisar de uma argolinha, tá? Tecido, tecido 10x10, o tecido que você tiver, pode ser outra coisa também, tá? Feltro, eu vou fazer agora com tecido, esses daqui são com filtro 10x10, tá? Vai precisar de tesoura pra poder cortar, uma caneta ou marcador de qualquer coisa pra poder riscar o tecido, um pedaço de papel qualquer pra você poder fazer o desenho do coração, tá? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é fazer o desenho, tá? É fazer um traço do desenho do coração, tá? É tipo um sorvetinho meio torto, ó, tá? Como vocês abrirem, vai ficar no formato de um coração, tá? Então, você vai pegar o tecido, vai dobrar, tá? Você vai cortar, ó... Cortar, vai ficar com o coraçãozinho. Vai colocar em cima do tecido que você cortou. Pode fazer vários tamanhos, tá? Se você quiser fazer um coração maior, você faz maior. Se você quiser menor, faz menor. E aí, você vai riscar em cima do tecido, tá? Eu já risquei, ó. Risquei. Vou cortar. Na hora de você botar o tecido, tem que ser direito com direito, tá? Ó. Aí, você abrir, vai ficar um coraçãozinho, tá? Ó. Direito com direito sempre, tá, gente? Aí, o que você vai fazer? Vai passar uma costura na máquina ou na mão, se você não tiver, tá? Passar a costura e deixa um pedacinho assim, ó, aberto pra poder colocar o... Negócio dentro. Esqueci o nome, detalhe. Você vai colocar, tá? Ó, eu já costurei um aqui, tá? Olha só. Passei a máquina, tá, gente? Gente, ó, deixei um buraquinho aqui, ó. Ó, pequenininho. Vou passar aqui. E aí, vocês podem pegar qualquer coisa pra desvirar. Deixa o dedo mesmo, pode ser... E aqui, depois, a gente vai passar a máquina e fecha, tá? Ou... Passa com a... Agulha mesmo, tá? Bem na pontinha. Ó, com o coração. Aí, vocês vão pegar... Vão colocar... Dentro. O tanto que vocês quiserem, né? Não deixa muito magrinho, tá? E também não deixa monchinho, senão é ruim também de... Olha só, gente. Botei dentro, costurei aqui, ó. Tá? Costura normal, tá? Preferência com ponto invisível. Mas... Ó. Aí, o que você vai fazer agora? Vai colocar aqui, ó, vai costurar, tá? Aqui. Vai pegar aqui e vai costurar. Tchau. Só fiz isso porque o fio tava muito curtinho, tá? Mas a costura normal ali, ó. Ó. Tá, gente? Aí, tipo assim, né? Se você quiser fazer em volta todinha uma costura, fica mais bonitinho na máquina, tá? Vai ficar mais bonitinho. E aqui, ó, eu peguei um lacinho pra gente colar aqui no meio também, ó. Vai ficar mais bonitinho, tá? Você pode colar com cola quente ou fazer um pontinho também com agulha. Só pegar a agulha aqui e fazer um pontinho. Ou fazer com cola quente que ele vai ficar bonitinho. Vai coladinho, tá? Eu vou passar a minha na máquina, porque aqui eu achei que o meu ponto ficou um pouquinho grande. Daí eu quero que ele fique assim. Ou eu faço ele todinho na mão, volta todinho, ou passo na máquina bem na pontinha, tá? Aí, depende do que você for fazer. Tá, gente? Já volto com vocês. Oi, gente. Olha só. Tá? Fiz a maquininha em volta. E colei o lacinho, tá, gente? Ó. Então, espero que tenham gostado, tá? Dá pra reaproveitar bastante o pedaço de retalho. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrevam no canal, tá, gente? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Beijinhos e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.